Opa! Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki em Dayatuba, canal Dicas para Venenistas e agora também do canal Estação for Strings. Todos os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta desse vídeo, se você gosta desse canal, deixa o seu like, se inscreve no canal, clica no sininho e segue os nossos outros canais que estão aqui embaixo. Essa é uma forma de você estar agradecendo, de você estar retribuindo por esse conteúdo que a gente está produzindo aqui para você. Então vamos lá continuando a série dos hinos, hino número 8. Vamos tocar e ver o que eu posso te ajudar. Muito bem! Primeira coisa sempre, aproveitamento de arco. Quando tiver sequência de notas curtas, se programa para estar no meio do arco. Ok? Então, ó, vai começar, tem o sinal de talão, mas tem um Mzinho, né? Quer dizer que é do meio do arco ali. Essas siglazinhas que inventaram aí na congregação, muito boas, pessoal muito criativo e ficou muito bacana, tá? Então segue isso daí. Começou no meio do arco porque tem uma sequência de notas curtas. Aí sim, aqui você tem uma nota longa. E lembra, o final da frase. Caminha para o sentido que está fazendo. Pega e canta. Nesta terrena vida, ó justo redentor. Então toca desse jeito que você iria cantar. Tá bom? Esse jeito que você está cantando é o jeito de você tocar, porque são as palavras, fazem sentido as frases. Tá bom? Depois a gente tem o segundo. Sempre eu estou, sempre estou no meio do arco. E aí usa muito. Corta um pouquinho antes, respira. E aí aqui eu vou te dar uma dica. Nessa hora do coro, né? Como são palavras monossílabas, né? Ó, vem. Sim, vem. Então tenta não fazer ligado isso, né? Ligado o que eu estou falando, não. Não. Ligado, o som ligado, né? Não. Tenta, imagina que tem um traço no meio, na frente de cada uma das notas. E aí você articula para ficar legal a frase, né? Você entendeu? É diferente do que você tocar. Tudo mole. Tira. Ó, vem. Sim, vem. Não. Ó, vem. Sim, vem. Tá bom? Capricha nessa parte, fica bem bonito. Depois sequência de notas curtas. Arco inteiro. E diminui. Gasta todo o arco no começo e sobra só um pouquinho para o final da nota. Para fazer o sentido da frase. Ok? Espero que você tenha gostado. Se gostou, a forma de você agradecer e atribuir é dar o like, se inscrever no canal, clicar no sininho e seguir as nossas redes sociais. Estão aí o Instagram, Facebook e também o nosso canal novo Estação. For Streams, muito conteúdo de qualidade, bem-vindo por aí. Assina esse canal, Estação For Streams. Está aí embaixo. É só clicar lá e assinar. Rapidinho. Muito obrigado. Até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí